É com grande alegria e prazer que eu quero convidar você, chamar você para algo espetacular. A Escola de Liderança, a Escola de Líderes Online. Um curso de liderança de 18 meses, na verdade são cursos, são 18 cursos, um por mês, a partir do dia 9 de fevereiro. Tenho certeza que vai fazer você crescer por uma questão. Todos nós fomos chamados para liderar alguma área da vida, inclusive a dona de casa. É pra aprimorar a sua liderança. Tem uma aula grátis pra você degustar. É só você acessar e eu tenho certeza que isso vai aprimorar você pra diversas áreas da vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe.